É o 9-9 no beat, porra! Fogio forte sem massagem Puta que eles gosta que nois não tem piedade De sumir pra vendar na base Barulho, barulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rar A gente tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balãozada que solta e moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fogo logo a gola da pô Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balãozada que solta e menina astuto Chama a Rádio Minha patropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá por menor que ter vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo 9-9 Cê gostoso É o 9-9 no beat, porra! Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rar Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisar sem fazer a lade Troca do bruxo, só tem menino selvagem O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rar Tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balãozada que solta e menina astuto Pega até quando fica escuro O bagulho vai ser de verdade O bagulho vai ser de verdade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balãozada que solta e menina astuto Vinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Tenta pôr menor que ter vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo 9-9 Cê gostoso É o 9-9 no beat, porra! Legenda por Sônia Ruberti